Olá, boa noite Brasil, a todos vocês aqui diretamente da LESP, Assembleia Legislativa de São Paulo. Hoje o bicho pegou aqui no plenário falando sobre a parte interna dentro da casa, aqui dentro da LESP, sobre uma servidora pública que serve a casa há 34 anos, foram afastadas pela deputada Tainara, também a Tainara do PT, sobre acusação de racismo. E aí nisso aí entrou a briga entre esquerda e direita com os deputados Gil, Gil Diniz, o deputado Guto, o Guto Zacarias, entre mais outros deputados aqui, também discutindo com a professora Bebel, a Mônica Seixas, entre outros da esquerda, e quem teve que apaziguar isso tudo era um dos mais experientes, o deputado estadual Eduardo Suplicy, também do PT, apaziguando isso daí. Então está entrando, esse debate foi amplo sobre a questão da servidora pública, acusada de racismo, mas o pessoal da direita e da esquerda não deixou barato e ficou por isso mesmo, terminou o debate, agora a partir das 19 horas, mais uma sessãozinha aí para votação, tá ok? Mais detalhes para você, Minerva Lima do Planeta Mídia, levando informação até vocês.